Bom dia pessoal, vou mostrar para vocês o doutor Valber que cuida da dona Benedita há algum tempo e tratou da pneumonia dela e eu vou falar agora com ele, vamos lá? Olha ele aqui. Dona Benedita está sonolenta, está dormindo hoje que está frio. Bom dia doutor Valber, tudo bem? Tudo certo. Ô doutor Valber, como é que se encontra a dona Benedita hoje depois daquela forte pneumonia que assustou a família toda? Está linda, linda, curada, tudo certo. Coisa boa, está bom doutor Valber. Olha, e as batidas cardíacas? Tudo certo. Tudo certo? Eita, que coisa boa. Está vendo menina? Essa é o doutor Valber, com tanto amor, carinho, dedicação. Primeiramente Deus, segundo esse homem de Deus, com tanto amor, carinho, tratou a dona Benedita e ela está aqui, está em salva. Já tomou café da manhã, já lanchou e agora está dormindo. Está muito frio. Menina, isso era isso. Quero que você curte esse vídeo. Tchau, até o próximo vídeo. Beijo.